Ei, saudade Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Ei, saudade que eu sinto de você Me emociono, não paro pra lembrar Nas vaquejadas você me acompanhava E hoje eu só tenho uma história pra contar Sozinho não conquistava o que eu conquistei Sou grato a Deus por ter cruzado o teu caminho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Oh, 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 oh Baluna só dá lembrança do meu amor Oh, 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 oh Tá com o papai do céu meu cavalo vencedor Oh, oh, oh Batu nas fotos a lembrança do meu amor Oh, oh, oh Tá com o papai do céu meu cavalo vencedor Eh, saudade que eu sinto de você Me emociono quando paro pra lembrar Nas vaquejadas você me acompanhava E hoje eu só tenho uma história pra contar Sozinho não conquistava o que eu conquistei Sou grato a Deus por ter cruzado o teu caminho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Cada troféu de campeão que eu já ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Oh, 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 oh Batu nas fotos a lembrança do meu amor Oh, 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 oh Tá com o papai do céu meu cavalo vencedor Oh, 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 oh Batu nas fotos a lembrança do meu amor Oh, 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 oh Tá com o papai do céu meu cavalo vencedor Oh, 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 oh Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso dominado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada Tu viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Que era só um lance e uma distração Que era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Da cama amarrotada, das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada Tu viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dança forró beijão Tchau, balança viril E sem parede E sem parede Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dança forró beijão E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dança forró beijão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dança forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dança forró beijando É dança forró beijando É dança forró beijando Porque a batalha vaga errada Bebendo gelada Batendo minha senha Mulherada do lado Tem doida e tem morena Encosta o paredão de lado Volta sem paredão Eu vou morrer e agar Sempre que ele te fizer vergonha Que ele te chamar de louca Que ele te deixar sozinho Que ele te largar à toa Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Quando tiver chorando Eu vou tá dando risada Quando tu me procurar Não vai achar quase nada Tu não vai achar quase nada Porque eu vou tá na vaquejada Bebendo gelada Batendo minha senha Mulherada do lado Tem loira e tem morena Encosta o paredão do lado Volta sem paredão Porque eu vou tá na vaquejada Bebendo gelada Batendo minha senha Mulherada do lado Tem loira e tem morena Encosta o paredão do lado Volta sem paredão Eu vou morrer embriagado Sempre que ele te fizer vergonha Que ele te chamar de louca Que ele te deixar sozinho Que ele te largar à toa Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Quando tiver chorando Eu vou tá dando risada Quando tu me procurar Não vai achar quase nada Tu não vai achar quase nada Porque eu vou tá na vaquejada Bebendo gelada Batendo minha senha Mulherada do lado Tem loira e tem morena Encosta o paredão de lado Volta sem paredão Porque eu vou tá na vaquejada Bebendo gelada Batendo minha senha Mulherada do lado Tem loira e tem morena Encosta o paredão do lado Pode sem paredão do lado Eu vou morrer embriagado Para que eu te escuto Raqueiro sem paredão do lado Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Pela sua faculdade sem paredão do lado É que a família dela É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Mas o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Pela sua faculdade sem paredão do lado Como é que a família dela Que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Diz que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Chama, raqueiro Vou falar que eu te escuto, menino Se pare, macho velho Eu acho que não, seu Me conheceu na vaqueijada E agora já quer mudar Vá, 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 vá passear Diz que se eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Tá sem re, não solteiro Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar a minha maior paixão Largar a vida de gado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu gibão Reclamar da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com tanta agonia Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo um desbateiro Eu corro boi mesmo, eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo um desbateiro Me conheceu na vaqueijada E agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Tá sem re, não solteiro Conheceu na vaqueijada E agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Tá sem re, não solteiro Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar a minha maior paixão Largar a vida de gado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu gibão Reclamar da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com tanta agonia Eu corro boi mesmo Eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo um desbateiro Eu corro boi mesmo Eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo um desbateiro Conheceu na vaqueijada E agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Tá sem re, não solteiro Conheceu na vaqueijada E agora já quer mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Tá sem re, não solteiro Eu não vou mudar Desprendi o meu jeito acanhado, matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso, mas na pista eu sou Moça, olhe, ventre, assim vaqueiro Já rodo o Brasil inteiro correndo o gado Posso até ter ganhado dinheiro Ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto do cuscuz com leite, da água do bode Do peixe do açude Vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada que nada me ilude Meu português todo errado Não sei se incomoda o jeito de falar Quem vem de cima é em riba De onde é pro dono e mais original Moça, esquece a cidade Vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeite o meu jeito, não mudo por nada Eu não vou mudar Respeite o meu jeito acanhado, matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso, mas na pista eu sou Eu não vou mudar Respeite o meu jeito acanhado, matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso, mas na pista eu sou O sol é depressivo aqui no jarro do Brasil inteiro Correndo gato Posso até ter ganhado dinheiro Ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto do cuscuz com leite, da água do bode Do peixe do açude Vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada que nada me enlute No português todo errado Não sei se incomoda o jeito de falar Quem vem de cima é em riba De onde é pro dono e mais original Moça, esquece a cidade Vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeite o meu jeito, não mudo por nada Eu não vou mudar Respeite o meu jeito, acanhado, matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso, mas na pista eu sou Eu não vou mudar Respeite o meu jeito, acanhado, matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso, mas na pista eu sou O sol é depressivo aqui no jarro do Brasil inteiro Eu larguei tudo por ela Deixei minha fazenda no interior Fez eu vender meu cavalo Pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada Vaguejada, nunca mais sombra Nunca mais sobrou de amor É dar boiada pra balada Eu voltei pra vaguejada Eu larguei tudo por ela Eu larguei tudo por ela Deixei minha fazenda no interior Fez eu vender meu cavalo Pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada Aquela ingrata Quase fez o vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor Eu vou morrer Esse é o meu quarto de milha E avisa a mulherada Eu voltei pra vaguejada Nunca mais sofro de amor É dar boiada pra balada Eu voltei pra vaguejada E sai no meu quarto de milha E avisa a mulherada Eu voltei pra vaguejada Nunca mais sofro de amor É dar boiada pra balada Eu voltei pra vaguejada Eu voltei pra vagejada Eu voltei pra vaguejada Eu voltei pra vaguejada É o chapéria É sem parar E já são altas horas Eu pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair E você me ligou Diz estar com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você juro que é tão difícil Brincar de amor não vale esse jogo Que eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É farre, bebê, bebê E tamo boba Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levei a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro Igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levei a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro Igual ao meu Hoje sem você juro que é tão difícil Brincar de amor não vale esse jogo Que eu tô fora Só me quer de fachada Quando é sexta-feira E quando é sexta-feira É farre, bebê, bebê Eita amor covarde Eita amor covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levei a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro Verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levei a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro E quando é sexta-feira Ei, não devia te fazer passar por isso Desculpe o que eu disse Fui errado muitas vezes Admito, isso foi por isso Mas me perdoa, amor Eu paro De beber e de fumar E sair até com meus amigos Vou consertar os meus defeitos Eu vou ser fiel contigo Eu só te peço essa chance Então volta E vem trazer seu corpo Que era só meu Meus lábios tão pedindo Pra encaixar o seu Fazer aquele amor Que só nós dois fazia Por enquanto Já que você não volta Eu tô aqui bebendo E a minha cabeça Vou esparecendo Já disse o que eu queria Então vou desligar Eu paro De beber e de fumar E sair até com meus amigos Vou consertar os meus defeitos Eu vou ser fiel contigo Eu só te peço essa chance Então volta E vem trazer seu corpo Que era só meu Meus lábios tão pedindo Pra encaixar o seu Fazer aquele amor Que só nós dois fazia Por enquanto Já que você não volta Eu tô aqui bebendo E a minha cabeça Foi esparecendo Já disse o que eu queria Então vou desligar Já disse o que eu queria Então vou desligar Já disse o que eu queria Então vou desligar Oh, roqueiro segura Sem pareia Mágico Ei, tá todo mundo a comentar Eles não param de me olhar O meu modo de falar Desculpa, mas pra mim não dá Aqui não é o meu lugar O segredo eu vou te encontrar Eu prefiro uma bota No pé, um chapéu e um boné E meu cavalo fulva Desculpa esse meu jeito bruto Minha fala tem matuto Eu não vou mudar Ou vamos embora agora Aqui nessa cidade Não vou mais ficar Sinto falta da casinha E aquela terrinha Que papai deixou E o cheiro da mata verde E a simplicidade do interior Sou um macuto sonhador Sou um macuto sonhador Sou um macuto sonhador Ei, tá todo mundo a comentar Eles não param de me olhar Eles não param de me olhar O meu modo de falar Ei, desculpa, mas pra mim não dá Aqui não é o meu lugar O segredo eu vou te contar Eu prefiro uma bota No pé, um chapéu e um boné E meu cavalo fulva Desculpa esse meu jeito bruto Minha fala tem matuto Eu não vou mudar Ou vamos embora agora Aqui nessa cidade Não vou mais ficar Sinto falta da casinha E aquela terrinha Que papai deixou O cheiro da mata verde E a simplicidade do interior Sou um macuto sonhador Sou um macuto sonhador Sou um macuto sonhador E a simplicidade do interior E a simplicidade do interior Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil, uma princesa Sua beleza satisfaz És a ilha do roqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também É a ilha do vaqueiro Sou vaqueiro, vou também Ela monta no cavalo E me convidou também É a ilha do vaqueiro Sou vaqueiro, vou também Eu canto nas 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 vaqueiro, vou também Porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também É a ilha do vaqueiro Sou vaqueiro, vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha o suí, olha o suí Que nome é que eu te escuto, paquê Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boi, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boi, cavalo, cachaça e mulher Se tem coisa melhor eu desconheço Barra no trabalho não tem preço Lida de vaqueira é topa, é privilegiada Faz o que ama, ganha dinheiro E ainda ostenta com a mulherada E depois da disputa ter festa no caminhão Cama balançando, suadeira e gemidão Churrasco, cachaça e forró no paredão As menininhas bebas empinando o rabetão Quem curte vaquejada já sabe como é que é Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boi, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o raqueiro ama e toda hora quer Boi, cavalo, cachaça e mulher É sem parede, é sem parede diferente Se tem coisa melhor eu desconheço Farra no trabalho não tem preço Vida de vaqueira é topa, é privilegiada Faz o que ama, ganha dinheiro E ainda ostenta com a mulherada E depois da disputa ter festa no caminhão Cama balançando, suadeira e gemidão Churrasco, cachaça e forró no paredão As menininhas bebas empinando o rabetão Que curte vaquejada já sabe como é que é Olha o que o vaqueiro ama e toda hora quer Um boi, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o vaqueiro ama e toda hora quer Um boi, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o vaqueiro ama e toda hora quer Um boi, cavalo, cachaça e mulher Olha o que o vaqueiro ama e o ilha quer Oi, carvalho, cachaça e mulher Tchau